Você saiu com um cara e achou ele super interessante, é um cara bonito, muitas vezes bem sucedido, muitas vezes ele é bom de cama, ou ele é inteligente, enfim, você ficou atraída por ele, só que ele ficou com você e não mandou mensagem no outro dia, ou mandou mensagem daqui dois dias, ou pelo fato de ele ser rodeado de mulheres, ele não é tão disponível para você assim. Assim, como fazer um cara desse ficar ansioso para te mandar mensagem, ficar preocupado em te mandar mensagem? Eu vou te ensinar uma técnica simples e eficaz que funciona com qualquer tipo de homem, mesmo aquele cara bem requisitado pelas mulheres. Inclusive, essa técnica já funcionou comigo, já usaram em mim. A pessoa já viu meus vídeos, começou a sair comigo e usou essa técnica em mim e funcionou. Eu vou te ensinar essa técnica agora, ok? Se você está chegando pela primeira vez no canal e você não viu outras técnicas e não sabe como fazer um homem correr atrás de você, assina ali e se inscreve no canal, inscreva-se, para você poder ver os outros vídeos do canal, ou aperta no sininho. Quando você aperta no sininho, o YouTube notifica o seu celular toda vez que sair um vídeo novo no canal. E às vezes o vídeo pode ajudar não só você, mas uma amiga sua que está sofrendo por um cara, ok? Então vamos lá. Essa técnica que eu vou te ensinar, você vai ver eu dando ela para algumas alunas minhas de uma consultoria presencial que eu fiz aqui em BH essa semana, ok? Eu estou em BH nesse momento e dei uma consultoria presencial. Então dá uma olhada em como utilizar essa técnica agora. Uma das coisas que você pode fazer muito para instigar um cara a fazer ele ficar ansioso ou te mandar uma mensagem, é o seguinte, você ficou com ele no primeiro encontro. Aí você atiça ele, você está no carro com ele, começa a beijar ele, pega no pau dele na calça, não por dentro, mas pega no pau dele na calça, aperta, beija, instiga ele e começa, não, acho que é melhor a gente parar por aqui, acho que é melhor eu ir embora. Aí ele não fica um pouquinho mais, você vai instigar umas três vezes assim, mas não dá para ele. Falar, realmente agora eu tenho que ir embora, manda a mensagem e depois a gente conversa e sai. É porque realmente eu tenho que ir embora, sério, eu tenho que ir embora. Aqui está um lugar meio, sei lá, eu tenho que acordar a manhã da manhã, sério, senão eu ficava mais. Eu fiz isso. Hã? Eu fiz isso. E esse cara já está mais um mês, ele está atrás dele, mas eu não quero mais. Então, instigou ele dessa forma, sexualmente, muito sexualmente, você vai falar, ah, eu tenho que acordar a manhã da manhã, sério, senão eu ficava mais. Senão eu ficava mais, beleza, entendeu? Você sai, fica dois dias sem mandar mensagem para ele. Ele vai te mandar mensagem, você não manda mensagem. Visualiza e não responde? Não, nem responde, some. Nem olha. Nem visualiza. Nem visualiza. Some. E aí depois no quarto dia fala, pô, foi mal, eu estava meio ocupada, uns compromissos meus aí. Tudo bem? Aí age como se... Eu sempre lhe meto uns copias na rata, sabe? Dá super certo. É. Ele sempre vem e fala, ele que me procura, eu nunca procuro ele. Ok, você já sabe como deixar um cara ansioso agora, né? Mas agora eu vou te ensinar o que fazer depois de usar essa técnica. Então vamos lá. O cara está ansioso. Você instigou ele e passou dois dias e não respondeu a mensagem dele. Então espera ele te mandar mensagem primeiramente. Depois que ele te mandou, espera dois dias para mandar mensagem para ele respondê-lo. Ou seja, olha, eu estava ocupado durante a semana e não te mandei mensagem. Mas aí, tudo bem? Ok, respondeu ele. E agora? Agora você vai deixar ele investir um pouco mais. Provavelmente ele está na expectativa de ir para a cama com você. Ele vai te chamar para sair no final de semana. Você não vai sair com ele no final de semana. Você vai falar que está ocupado e já marcou outro compromisso. Ok? Mas fala para ele o seguinte, semana que vem eu posso. Se você quiser ainda, eu acho que rola. É só me mandar mensagem, eu vejo se dá. Vejo se dá. Ok? Para ele ficar na expectativa ainda. No dia que você sair com ele, você tem duas opções. Dois caminhos a tomar. Primeiro, ou você vai para a cama com ele. Ou segundo, você mostra que você é abertamente. É sexualmente aberta. Mas também ele vai ter que investir um pouco mais. Mas você não tem pudores. Ok? Mas indo para a cama com ele, você vai ter que dar um show na cama. Realmente dar aquela primeira impressão. Porque você aguardou, você instigou. Ele espera realmente que você seja uma mulher assim. E outra coisa, bem importante. Quando você estiver em um encontro e se você falar abertamente sobre coisas íntimas, fala para ele que, ah, para mim é de boa conversar com você sobre conversas íntimas. Se eu achar que está ruim, eu só não te respondo depois no celular. Aí que dá o pulo do gato. Porque quando você não responde dois dias depois, ele vai ficar na expectativa. Será que ela não curtiu? Será que eu fiz algo errado? Você vai dar a sensação de perda para ele. Porque ele falou alguma coisa errada, de repente. Entendeu? Ele vai ficar nessa expectativa. Porém, se você não der um show na cama, ele vai ficar meio decepcionado com você. E provavelmente ele vai ficar, pô, ficou toda fazendo com o doce e, olha aí, foi meio ruim. Aí sim ele não vai mandar mensagem. Por isso, eu vou te dar a oportunidade, primeiro, de aprender a dominar e fazer a dona na cama. Vou deixar uma videoaula gratuita ali embaixo na descrição do vídeo. Uma aula completa de como se tornar uma mulher boa de cama com algumas técnicas que nenhuma mulher conhece, tá? Nenhuma mulher conhece quando se trata de ir para a cama, ok? É só clicar na primeira descrição do vídeo. E segundo é, não crie expectativas quando você for para a cama com ele. A expectativa que faz você ficar ansiosa e ficar magoada, ok? Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso na próxima semana. Então, gostou do vídeo? Dá um like para ajudar no vídeo. Se inscreve ali no curso gratuito que te ensina a ser boa de cama. E te ensina algumas técnicas a deixar ele louco na cama que nenhuma mulher conhece. Eu te garanto. Só não posso botar aqui no YouTube porque o YouTube pode me penalizar sobre conteúdos íntimos, ok? Bom, é isso aí. Se inscreve no canal. Um grande beijo e te vejo no próximo vídeo da próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho